Agora a gente fala sobre um problema crônico aqui em Teixeira, crônico e antigo. O transporte clandestino de passageiros ocorre livremente aqui dentro da cidade. São vários pontos em que motoristas sem autorização fazem o serviço, trabalham livremente. Os profissionais legalizados que pagam as taxas em dia, claro, se sentem prejudicados. A escolha certa faz toda a diferença quando se fala em segurança. Pegar transporte clandestino não é uma boa opção por inúmeros motivos. Não pegaria porque a minha insegurança vai ficar onde? Porque eu não gosto de nada errado, eu gosto das coisas certinhas. Não pegaria. De jeito nenhum. Em Teixeira de Freitas são cerca de 112 taxistas circulando na cidade regularmente. O número de clandestinos é quase cinco vezes mais. São cerca de 550 de acordo com o presidente da Associação dos Taxistas na cidade. Nós temos vários pontos dentro da cidade que a qual nenhuma autoridade competente tomou nenhuma providência. Veja só, hoje nós temos um ponto aqui na antiga rodoviária velha, nós temos um aqui no Mercadão, temos um próximo ali, o 13º Batalhão, temos um ali na BA 290, na saída de Alcobaça, temos um ali no Regional, temos um na rodoviária Nova e diversos pontos da cidade tem pontos de transporte irregular de passageiros. É, o transporte clandestino é mais rápido, mais barato, mas também é muito perigoso. Quem escolhe o transporte irregular fica sujeito a não ter segurança. E quando se fala em transporte em vias interestaduais, em BAs e BRs, aí essa insegurança aumenta muito mais. De acordo com a Polícia Doviária Federal, as pessoas muitas vezes são transportadas sem o cinto de segurança ou vêm sentadas no chão ou sem nenhuma proteção contra acidentes. Os aparelhos de segurança geralmente estão fora do prazo e eles não dão qualquer garantia de assistência caso venha a acontecer acidente. Nós que somos legalizados, nós sofremos com a situação. Para você ter ideia, um taxista para manter um carro dentro da legalidade, nós hoje pagamos em torno de R$ 4.000 a R$ 5.000 anual para manter um carro dentro da legalidade. As autoridades têm que fiscalizar o porquê. Nós sofremos com essa situação. E o que está faltando em Tx de Freitas, gente, para chamar a atenção de algumas autoridades, que não é mais táxi, o que está faltando em Tx de Freitas é passageiro para taxista, que nós estamos sofrendo por causa do transporte irregular de passageiro. Agora, embora eu tenho certeza que os três poderes vão tomar providência para que possa inibir o transporte irregular de passageiro, que tudo trabalha, mas dentro da legalidade.